Ela é uma estrela iluminando o meu caminho Ela é uma visão que me faz ficar falando sozinho Entre todas as rosas é a mais cheirosa do jardim Eu vou sentindo na pele ela entrar dentro de mim Uma pedra preciosa que mexe tanto com minha cabeça Lula genri cor-de-rosa ela faz o que quer de mim Vai me levando às nuvens pelo extremo do prazer Um escravo na senzala do amor pedindo pra sobreviver Quem é essa mulher que diz ser a dona do meu coração Que vem e me enche de fogo e paixão Que quase me mata de tanto querer E essa mulher de onde ela veio, pra onde ela vai Fez minha cabeça e agora não sai Não vê que eu preciso dela pra viver Uma pedra preciosa que mexe tanto com minha cabeça Lula genri cor-de-rosa ela faz o que quer de mim Vai me levando às nuvens pelo extremo do prazer Com um escravo na senzala do amor pedindo pra sobreviver Quem é essa mulher que diz ser a dona do meu coração Que vem e me enche de fogo e paixão Que quase me mata de tanto querer Quem é essa mulher de onde ela veio, pra onde ela vai Fez minha cabeça e agora não sai Não vê que eu preciso dela pra viver Quem é essa mulher que diz ser a dona do meu coração Que vem e me enche de fogo e paixão Que vem e me enche de fogo e paixão Que quase me mata de tanto querer Quem é essa mulher de onde ela veio, pra onde ela vai Fez minha cabeça e agora não sai Não vê que eu preciso dela pra viver